O Atlético volta a enfrentar o Fluminense e desta vez pela Copa do Brasil. O Dragão quer mandar para o espaço o terceiro tabu seguido. Será que consegue? Vamos saber um pouco mais sobre a história deste confronto depois da vinheta. Olá, torcedor amante do futebol goiano. Olá, também o torcedor rubro-negro que vai ver o Atlético entrar em campo mais uma vez contra o Fluminense neste mês de setembro. Desta vez o confronto é pela Copa do Brasil e o Dragão faz o primeiro jogo no Maracanã. O Atlético já enfrentou o Fluminense por 15 vezes, como você pode ver aí na nossa tela. Ao todo foram duas vitórias do Atlético, dez vitórias do Fluminense e três empates, com 12 gols marcados pelo Dragão e 34 gols anotados pelo Fluminense. O primeiro confronto da história foi um amistoso, em que o Fluminense venceu por 3x0 no Estádio Olímpico, lá no dia 21 de dezembro de 1958. Os três gols foram feitos por Jair Francisco. Já o último encontro entre as duas equipes foi agora, no mês de setembro, no dia 2, um empate em 1x1. O Fluminense saiu na frente com o gol do Evanilson, mas o Renato Kaiser fez o gol de empate para o Dragão. Os destaques na história do confronto são os artilheiros e também os recordistas de jogos. Artilheiros são vários, mas com apenas um gol marcado cada um. Olha aí, é a chance do Renato Kaiser pintar ali como o maior artilheiro do Dragão neste confronto. Por quê? Porque Xisto, Simbal, Bida, Diego Giareta, Diego Rosa, Juninho, Márcio, Paulinho, Renier, Ricardo Bueno, William e o próprio Renato Kaiser já marcaram contra o Fluminense. Os recordistas de jogos são Márcio e Gilson, cada um com cinco partidas disputadas. Agora vamos falar um pouquinho sobre o retrospecto geral do Atlético em toda a história da Copa do Brasil. Desde o início da competição, em 1989, foram 56 jogos com 24 vitórias do Atlético, 22 derrotas e 10 empates. O Dragão balançou a rede 77 vezes pela competição nacional e sofreu 70 gols. Os destaques rubro-negros na história da Copa do Brasil são Juninho, que marcou oito gols, Robson com sete e Marcão com seis gols. Já os recordistas de jogos são Márcio, com 40 jogos na competição, Gilson com 27 e o atacante Juninho com 25 partidas disputadas. A melhor campanha do Dragão na história da Copa do Brasil foi a semifinal disputada em 2010, quando o Dragão acabou sendo eliminado pela vitória da Bahia. Agora, uma curiosidade, que ganhou um novo capítulo no dia 2 de setembro, é que o Atlético ainda busca sua primeira vitória no Maracanã. O Dragão jogou no lendário Estádio Carioca em sete oportunidades. Foram quatro empates. América do Rio em 1980, Fluminense em 86 e agora em 2020, e o Flamengo em 2017. Mas o Dragão também sofreu três derrotas lá no Maraca. Uma para o Flamengo em 86 e duas para o Fluminense em 2010 e também em 2017. E aí, gostaram das curiosidades, dos números entre Atlético e Fluminense, dos números do Dragão na Copa do Brasil. Se você gostou, deixe seu like no vídeo, inscreva-se aqui no canal e ative as notificações para receber novos vídeos. E se você gostou também aqui do nosso conteúdo, se você vem curtindo bastante o que o Futebol de Goiás tem feito aqui no YouTube, compartilhe com seus amigos o nosso canal, compartilhe esse vídeo e faça com que o Futebol de Goiás chegue ainda a mais torcedores que gostam muito do futebol goiano, tudo bem? Então, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho